Já, tô malvivo. Deixa só o pessoal começar a comentar aqui, que eu quero ver direitinho. Tô malvitérrimo, gente. Tô malvivo pra 78 países, incluindo o Acre. Besta. Gente, fala aí comigo no chat, vamos ver se a gente já tá aqui. Tô apresentando. O que foi? Não, Lu, o que que eu queria? Tinha que dar chute pra conseguir. Ah, é babado. Ah, já estamos online. Olá, galera, de onde você estiver. Se você tá no Paleta Terra, prazer. Eu sou Samira Close, você já sabe. Mas não custa lembrar. Estou hoje aqui com ela, essa menina. Pintou o cabelo, fez as unhas, fez a maquiagem. Tudo pra aparecer nesse programa hoje. Não, menina, maquiagem eu tô um pouco coisa, né. Mas o cabelo chama lace. Você tá de lace? Chama lace, queira. Você é drag queen, então? Gente, eu tô passada. Tem um drag queen de qualidade. Vai ter que ser, a cada dia eu tô de uma maneira. A cada dia eu decidi que cada dia eu serei uma nova mulher. Ai, é assim que eu olho no espelho. É quando na realidade tudo é diferente. Ai, entendo. Então é isso, hoje vamos aqui pra mais um episódio. O último episódio, o episódio bônus, uma coisa boss, né. Boss em inglês, patroa em inglês, chefa. É boss também, Anitta? Boss, é tudo boss. É tudo boss. Olha, gente, não tem… Não existe… É que em inglês não existe isso de… Gênero, né? Das palavras. É, é tudo a mesma coisa, entendeu? Hum… Mais em português. Eu já comprei uma menininha aqui, ó. Aí eu comprei ela. Aí eu… Agora já não sei mais cadê ela. Deve estar em personagem. Fui tentar comprar uma menininha, outra… Agora tem que desbloquear com chute? Não entendi nada. Mulher, tu comprou uma personagem, provavelmente ela tá no teu cofre. Aí você vai lá… Não, mas depois eu vi outra que me interessou num pacote aqui. Hum. E aí essa Mona tem que desbloquear pra se desbloquear. Aí eu vou me desbloquear, tem que dar chute, Mona. Não entendi nada. Tem que ficar dando um chute pra você conseguir realizar esse babado. Bom, é o seguinte. Vamos lá, gente. Falar pra vocês. Hoje vai ser o último programa do Joystick da Samira. Hoje eu vou receber aqui a Anitta na casa dela. É um prazer receber você na sua casa, Anitta. A casa tá cheirosa, bonita. Botou até umas luzes ali atrás pra ficar bem gamer. Ai, tá tudo mara aqui hoje, né? Eu dei uma modificadinha no meu… Setup, background. Aham. Exatamente. E conte pra mim, como que você tá nesse dia de hoje, depois dessa explosão que tá sendo… Ah, me gusta las mujeres. Conta pra gente. Menina, eu tô mais cansada que o Jason Neto dando aula de dança o dia inteiro, gritando com aquele fôlego que ele tem, sabia? Eu imagino. Babado, babado. Eu tô muito cansada. Só que… Não, e hoje eu ainda, no meio de tudo, fui visitar meu sobrinho que nasceu. Menina, eu sou tia agora. Ai, que delícia! Menino… Como é que é o nome? Menino Benício. Ai, que nome bonito. Maravilhoso. Gente, eu tô fazendo aqui tanta merda, eu nem sei o que eu tô fazendo. Gente, não sei o que eu tô fazendo aqui, ó. Jesus, menina. O que que tu tá fazendo, garota? Garota! Então é isso, gente. Pra você que acha que lançou música e depois foi dormir, não é assim. Tem todo o trabalho de divulgação, tem aqui todo no canal de TV dar entrevista. Você tem que botar um som na porta de casa pras vizinhanças ouvirem. Tem toda essa questão manual. A Anitta desmaiou em cima do computador. É normal, ela tá emocionada, tá com… Gente, é que eu fiz alguma merda aqui que eu não faço a menor ideia do que que eu fiz. Caraca, eu tava só tentando… Era só uma roupinha que eu tava tentando comprar, garota. Cadê? Mulher, que roupa… Que roupa é essa que tu quer, mulher? Que tipo de roupa é essa que tu quer? Amor, eu fechei tudo. Misericórdia. Senhoras e senhores, minha Deus. Peraí que eu… Ai, consegui. Consegui, consegui. Foi? Deu certo? Que a gente precisa já… Não, amor. Consegui… Eu consegui voltar na tela preta que tava. Porque você não tá entendendo. Peraí que eu vou coletar lá a personagem que eu comprei. Coleta… Pra quem tiver aí travando, é só você dar um atualizar. Que a internet de vocês, que vocês estão pegando da vizinha, nem ela também pagou, tá? Então dá uma atualizada, que vai ser tudo. E se der alguma coisa, é pouca coisa. Deixa eu ver aqui… É, então eu comprei um look, mas eu já esqueci tudo como que mexe. É o ó isso, né, de você não jogar. Porque eu fui me viciar em outra coisa. E aí, isso é o ó de que você não pratica e você esquece tudo. Pior que Free Fire, você tem que ficar dando umas jogadas pra você realmente pegar ali o capa. Você já conseguiu dar capa? Ou você tá naquela coisa de aprender a andar? Várias já, imagina. Tá louca, garota? Me respeita uma hora dessa. É, então. Não tô conseguindo achar o abadinho que eu comprei. Gastei vários diamonds à toa. Não era em coleção, isso? É que assim, quando você compra um personagem, se for na loja ou no social royale, ele vai pro teu cofre. Lá em cofre, aí você vai na aba dos pacotes, dos itens de caixa. E aí, eles ficam lá, se você tiver comprando. Deixa eu ver. Não, amiga, não. Pior é que não. Caixa de itens. Fala pra mim aí, gente. É não, chega, vai. Eu vou com a menina de antes mesmo, porque é isso aí. Vamo lá. É o que tá tendo pra hoje. É, esqueci como é que pega o babado. Então vamo simbora. Pera aí, deixa eu convidar você então. Vamo lá. Anitta Free Fire. Confirmadice. Nossa, que egípcia. Você viu, eu já joguei um cabelão, uma lace, uma coisa dourada com preto. Ó, tá que nem eu com a minha lace, ó. Ó. Tô me achando. Tá um bafo. Tá um bafo. Então vamo. Deixa eu colocar, tirar a autoformação. Vamo ranqueada, que eu acho que a gente já tem capacidade pra isso. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamo lá, vamo ver se eu tenho. Então dá pronto, pode dar pronto pra gente começar o bafo. Então bora, já dei. Então simbora. Mas e aí, minha velha? Me conte como que tá. Como que tá? Você tá feliz com a repercussão de Me Gusta? Como que tá esse projeto? Conta pra gente. Tá todo mundo interessado a saber desse bafo. Ai, menina, cara, eu tô muito feliz. Mas tipo, cansadíssima de falar que não é fácil não. Fazer promoção, tipo, tudo que o artista tem que fazer aqui no Brasil, né. Pra quando lança uma música, pra promover, pra galera conhecer e tal. Cara, é tudo que eu tô tendo que fazer nesse momento, né. Tipo, é... é o F1 que eu aperto na câmera. Isso. Pra divulgar sobre vários países diferentes. Então tipo, é muito cansativo. É muito cansativo. Tipo, tem dia que eu falo, mano, não aguento mais. É babado. Então eu só descanso, tipo, sábado e domingo, que é o dia que... Dá pra descansar. Não trabalha no Brasil, né. É fora do Brasil, né. Mas às vezes aqui no Brasil a galera trabalha, amor. Então... Ah, minha filha. É um babadão, querida. E tu já pulou, égua. Tu nem avisou. Vamos cair ali em factório, mulher, vamos. Ui! Ih, esqueci, minha filha de pé, desse babado. Tô de avisar. Pera aí. Cadê? Tem que abrir o babado? Tem que abrir, é isso. Vamos aqui pra direita. Cuidado que... Ui, tá só o... o trava-trava. Vem pra cá. Eu tô nem te vendo, galera. Eu tô embaixo de você, que eu almocei. Eu tô um pouco mais pesada. Entendi. Vamo pra cá. Léo, é o seguinte... É... E como que eu queria saber de você como que tá o lance da sua carreira gamer? Como que tá? Você surpreendeu? Você tá pedindo a Deus pra acabar logo? Não. Nossa, que pedindo a Deus pra acabar logo você. Tá doida? Eu tô curtindo. Eu tô achando bem legal, assim. Ai, pera aí, pera aí. F pra eu equipar, né? Pra eu pegar. Isso. Caralho, peguei, peguei. Peguei pra... Agora só o meu... Agora, consegui. Deixa eu pegar um carro e eu tô indo aí. Cara, eu tô curtindo. Hum. É... Pra mim, tá bem diferente, assim, do que eu tava acostumada, sabe? Tipo... Pera aí que eu tô tentando matar. Tem gente aí? Mulher, pelo amor de Deus. Tem, querida. Tem, tem sim. Tô atirando. Eu tô... Ai, tô sem arma! Tô sem arma! Tô atirando na minha xareca. Ui! Nossa, me derrubou aqui dentro de casa. Droga. Mulher, pelo amor de Deus, morreu. Ai, merda. Mulher, calma. Quando for assim, tu me chama. Tem uma pessoa aqui que eu vou te ajudar. Que os bofos barbarizaram com a gente. Vamos voltar já. Arranca... Mas o povo que eu tava atirando era lá longe. Ela tá uma coisa assim, devagar, lenta que ela tá assim. Não, o povo que eu tava atirando tava lá em outro lugar, do lado do morro, menina. Então é o seguinte, vamos voltar. Volta aí, pra gente ir pra próxima. Essa foi só pra esquenta. Tu queres se sentar, querida? Imagina eu morrer antes de você, que a gente tem uma comunicação. Olha, tem um bof aqui que ele tá querendo fazer uma linha. Aí a gente vai... Ah, mas esse bof que matou a gente, eu não tinha visto não, viu? Visto? Então foi lá do outro lado do planeta. Não, eu não vi não. Eu não tenho essa rapidez da visão que vocês têm. Dá pronta aí. Amor, vocês têm outro... Outro timing aí. Vocês são muito evoluídos, pelo amor de Deus. A gente já joga um tempo, aí os dedos já vão ficando mais nervoso. Já vai tudo acontecendo mais rápido. É, amor, até chegou a minha cabeça... Ainda mais eu, né? A Anitta precisa dar pronto pra gente poder começar. Já dei, já. Tudo. Falando de novo... Veio uma propagandinha. Hum... Então, aí você tinha perguntado... Ai, já esqueci que você tinha perguntado... Não, eu tinha perguntado desse babado do lance dos gamers, era diferente que você tava... Ai, então... Hum... Explica aí pra gente. Eu tô curtindo muito, só que assim, tem muito que administrar o que joga, né? Porque é isso que eu tava falando agora, porque você perde a prática. É o horror isso. Pior que é verdade. E quando você não... Eu gosto de você perder a prática de você, tipo... Por exemplo, eu fui jogar lá na Espanha, né? Cara... Simplesmente... Eu esqueci tudo quando eu voltei. Tudo! Cheguei ontem lá na... Na loja da... Na... 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 Cidade do GTA do Brasil... Cara, os comandos eram todos diferentes. Eu fiquei louca da minha cabeça. Mas aí, depois de um tempinho de... De jogo, eu fui lembrando, sabe? Mas... Né? Não é fácil, não. É muito talento que tem que ter. É... E outra... Eu acho que você não tem tempo, assim, de ficar muito no computador, treinando e jogando e tal. É... Eu não tenho tempo. Isso é uma verdade. Quando eu jogo mesmo... A única vez que eu joguei... É... Eu joguei uma vez só Free Fire. Me avisa, vamos pular? Calma, vamos pular mais pra frente. Esperar o pessoal cair, senão vai cair muita gente. Vamos... Quando for pra pular, eu te falo. Mas pode conversar aí. Tá. É... Eu não tenho tempo de estar treinando. Eu só treinei uma vez Free Fire sem transmitir. E uma vez GTA sem transmitir. Então, tipo assim... É... Não é fácil, assim, pra mim, né? É... E os comandos são muito diferentes em outros países. Tipo, na semana que vem... Vamos lá, então. Na semana que vem, eu vou jogar... Com um jogo que eu nem... Que eu desconheço, vou pesquisar ainda sobre ele. Sabe o nome já? Ah... Vou dar um spoiler. Como é que é o nome do jogo? Que eu vou jogar com a Grinca lá? Among Us. Among Us. Ah, é babado. É um jogo de mentiras e verdades. Você tem que ser bem mentirosa. Ah, é? Me conta então já. É um jogo que tá ajudando. É um jogo que... É tipo assim... Ele... Você tem... Você vem entrando em uma nave, né? E aí um dos tripulantes... Ué, dois... Dois tripulantes são impostores. Que eles estão fazendo... Vão matar os tripulantes. E aí, se você for um impostor, você tem que mentir pras pessoas. Você vai matando os pessoal e vai mentir. Não, não foi eu. E aí você dá os motivos. Por que não foi você? Até matar todo mundo. Entendi. É uma linhagem sem novela das nove. Ah, então eu vou me dar bem nesse jogo. Mas tipo assim, cara... Cada hora é um jogo diferente, né? Que eu vou entrando... Principalmente nessa minha gente, tipo... Meu principal motivo foi de... De... Divulgar meu trabalho, então... Eu vou chegando nos lugares, nos países, games diferentes cada semana. Cara, e aí você chega na Espanha, é um jeito. Você chega na... Meu Deus, eu não quero nem ver semana que vem como é que vai ser esse babado aí. Semana que vem você tá onde? Eu vou tá com essa gringa aí nesse Among Us. Bafo. Então a gente pode esperar uma Anitta mentirosa? Olha, é assim que eu entender como é que funciona esse jogo, querida. Aí vocês podem esperar o que for de mim, porque eu vou dar o meu nome, mas... Até eu entendi que eu sei que eu não tô te vendo, hein? Eu já tô aqui pegando umas armas pra gente... Eu tô aqui em cima, no morro. Tá, eu vou pegar um capacete aqui. E eu vi... Outra coisa que você falou que é muito... Acho que é legal a gente falar é que, por exemplo... A gente sabe que você aqui no Brasil é uma artista gigantesca, uma das maiores do país. Mas quando se trata de lá fora, você acha que ainda... Mesmo sendo grande assim, no seu país de origem, você acha que é muito difícil? A dificuldade é grande, você divulgar o trabalho, aquela coisa toda? Ah, não. Lá fora... Lá fora, eu sou minúscula, né? Não tem o tamanho que eu tenho aqui no Brasil. Então, tipo, lá fora é como se eu estivesse lançando agora... Meiga e abusada, entendeu? Ah, então tá fazendo o nome lá fora ainda. Então, tipo, ainda tá muito... Tipo, distante da realidade das paradas, sacou? Hum... Então... Que que é isso? Por que que eu tô atirando? Meu Deus... E eu, hein? Eu pude vir. É... Tipo, lá fora, eu tenho que... Ô, tem gente aqui, Megan. Tem gente aqui. Ai, tem gente aqui. Estão lá do outro lado. Isso, esconde... Ih, tem gente aqui. Merda. Merda, me atirou, me atirou, me atirou. Nossa... Merda, morri. Amiga, foi dois tiros na minha cara. Que babado. Tá um trava, trava... Tá um negócio terrível. Comprei o computador da NASA pra isso. Ah, não. Então, tipo, quando eu vou lá pra fora... Quando eu vou lá pra fora, ou quando eu tô dando entrevista fora... Eu tenho que explicar tudinho, início da minha carreira. Explicar do Brasil. E aí, tipo, repete... Juro, mas tipo, 30 vezes a mesma coisa num dia, sabe? Imagina. Eu passo, tipo, 12 horas... 14 horas dando entrevista por dia em outros idiomas. Mas tem dia que quando acaba, eu mal lembro direito os... O... Tipo, não é lembrar o português, né? Porque eu não tô doente, mas... Tipo, eu mal lembro algumas palavras, sabe? E aí, tipo, hoje... Hoje, o que que eu fiz? Eu não dei entrevista em... Em nenhum outro idioma hoje não, eu acho. Dei, eu dei. Não lembro mais. Mas... Eu perco o S... O meu S de... Vai começando aí... Vai confundir. Ahn... Eu perco. Aí, eu já não falo mais mesmo... Coisas. Eu vou falando mesmo. Aí, eu tipo, caraca... Aí, meus amigos aqui, tipo... Quando eu tô mandando áudio, eu falo... Gente, mas o que que você tá falando assim, garota? Ó, eu já apertei o pronto aqui, hein? Eu já vou. Tô dando um pause, que a gente tá morrendo tanto, que eu tô ficando até cansada de tanto morrer e voltar, morrer e voltar. Quero te fazer umas perguntas antes. Que aqui, gente, pra quem você não sabe, aqui é uma coisa assim, de conversar, de entrevista, de jogar. A gente tá jogando só pra fingir que a gente é gamer. É uma vibe, uma vibe. É uma vibe. É uma vibe. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com certeza, você tem seus ídolos internacionais, aquela coisa toda e tal. E recentemente, você gravou com a Lacarde, que tá um hype gigante. Você bateu essa mulher, né, fora, enfim, em todo lugar. Como foi pra você ter um nome assim, tão grande? Eu não sei se diria que é o primeiro. Eu sei que você já fez vários feats, mas assim, nesse momento com a Lacarde, como foi pra você? Eu vi que você ficou surpresa, mas depois vocês conversaram, mandou áudio pra ela. E aí, minha velha, adorei, gata. Como foi? Sim, conversamos. Tipo, foi mara. Eu não sabia, né? Foi uma surpresa que o meu manager fez pra mim. Tipo, ele sabe o quanto que eu adoro ela. A gente já esteve junto antes e tal. Só que a gente não falou dessa música. Eu nunca tinha mostrado pra ela. E aí, quando ele me contou, cara, foi assim... De repente, e aí ela já tava no estúdio, já tinha gravado o clipe. Eu falei, brother, é o que é que tá acontecendo? É o que é que tá acontecendo? E aí, tipo... Ao mesmo tempo, eu voltei pro Brasil, né? Porque a única data que ela podia pra lançar era essa. Então eu voltei correndo e aí já foi todas as notícias ao mesmo tempo. Tipo, olha, Jimmy Fallon, agora você vai fazer o FIFA. Agora você vai... Nossa, tipo, da FIFA... Me avisaram... Tem dois dias. É... Tinha dois dias antes da hora de eu entregar. E aí eu falei, meu Deus! Fui criar qualquer coisa, assim, tipo... Foi muita coisa, muitas notícias, assim, pra eu assimilar, sabe? Tá ligado? Entendi. E aí eu fui. Mas eu falei com ela. Depois falei, cara, você tá entendendo. Pô, vai ajudar muito. Não que isso mude 100%, tipo, do resultado. Não significa que vai ser número um só porque tem a participação dela. Porque eu sou uma artista nova, o ritmo que eu tô cantando é novo. É uma proposta nova pra galera gringa. Então, tipo, mas superou as expectativas total do time inteiro do mundo, sabe? Do global. Olha que bapho, superando toda a globalidade. E outra coisa, como você falou, né? Tipo, é um lance novo que você tá propondo. E eu queria saber se, tipo assim, em tudo que você faz... Não vou dizer tudo, mas, por exemplo, você falou aí da apresentação do Jimmy. E tem essa aí da FIFA. Você participa do começo até o fim? Ou, tipo, você tem uma galera que toma mais conta pra você e te apresenta o projeto? Ou você fala, ó, você vê tudo não. Assim não. É assim, não gostei dessa comoda. Cara, já tentei, assim, por algumas vezes eu tentei. Até agora nunca teve ninguém. É sempre ideia minha. Sempre eu que produzo tudo. Eu tenho gente pra botar em prática, né? Tirar do papel tudo que eu desenhei. Que eu literalmente desenho, assim. Olha, o cenário vai ser assim. Aí eu vou pra cá, vou pra lá. Eu mando um vídeo meu desenhando e aí eles tiram do papel tudo. Só que, cara, até hoje eu não encontrei. No Coachella que eu ia cantar, aí sim eu tinha encontrado uma pessoa que mandou um direcionamento bem legal. Só que foi a única coisa. Tirando isso, a única pessoa de criativo que trabalhou comigo, que deu ideias e que eu… E que executou e tal, foi o Giovanni Bianco, né, nos clipes. Mas em apresentação ao vivo, não. É tudo ideia minha mesmo, tudo eu. Mas porque você é aquela pessoa que tipo assim… Ai, mas eu quero desse jeito, que eu acho que vai ser melhor. Ou porque você realmente não encontrou alguém que te agradasse a esse ponto? É porque você é mais perfeccionista? É porque eu não encontrei alguém. É porque eu não encontrei alguém, tipo… Porque, por exemplo, eu encontrei o Giovanni Bianco. Então quando ele tá disponível pra fazer algum clipe… Eu nem me meto, eu deixo ele fazer, entendeu? Porque eu confio que ele é mara. Mas pra essas coisas de performance e tal, eu ainda não encontrei ninguém que me desse ideias que eu admirasse, sabe? Que eu falasse, ai, vambora. É sempre aquela mesma coisa de LED, painel de LED. Vai, agora bota um LED, aí luzes. E aí eu… Eu gosto de fazer umas coisas mais meio fora da caixa, sabe? Você acha que a galera… A galera de produção do Brasil, em relação a isso, ainda tipo… Ainda é muito… Tem uma visão ainda muito fechada, pro diferente e tal… Eu, assim… Eu não posso dizer, porque eu não conheci todo mundo, né? Mas até onde eu conheci hoje, é tudo muito… É… Cópia do que já tem, sabe? Não cópia, mas seguindo uma fórmula, seguindo um caminho. Tipo, ai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí mando as referências de coisas que já existem, que já fizeram. E eu não curto isso, eu curto, tipo, surpreender. Eu curto, tipo, fazer de um jeito que a galera tá esperando de outro, entendeu? E aí é bem difícil encontrar pessoas que me apresentem uma ideia, que eu fale… Caraca, agora você realmente… Agora você deu o nome. Aí eu prefiro fazer eu mesma. Essas apresentações todas aí, foi eu. Então é isso. Pra você que achou que a Anitta ficava só deitada, sendo maquiada e pegava no microfone na hora de subir do palco… Se enganou! A galera produz e barbariza, faz toda a coreografia. Ai, mas que era, viu? Ontem mesmo eu pedi pro meu manager, porque ele tinha contratado uma pessoa pra fazer o criativo da apresentação do Jimmy Fallon. Uhum. Mas a pessoa, tipo, morgou assim. Ai, vou mandar. Ai, tô pensando, tô pensando. E aí, amor, esse tá pensando… Faltou dois dias pra entregar e não via um pensamento. Eu falei, vambora, gente. Então, do meu jeito. Ai, tipo, é meio complicado, assim. Também o ritmo de trabalho, sei lá. Entendi. Então vamos começar aqui uma partida pra gente dar um tempo no negócio de trabalho. Só trabalho, trabalho, trabalho. Ah, meu pai do céu. O negócio é… Vamos embora. Vamos embora, peraí. E tu tá gravando eu também aí, ou não? Então, porque eu tô gravando você, tá parecendo belíssima. Só a sua testa aqui na minha… Tá brilhando? A testa brilhando, um brilhão na testa. Espera aí, a gente precisa ser um pozinho. Arrasinho. Geral armado, menos eu nesse bafon. É que você tem que colocar uma arma pra aparecer no lobby. Mas enfim, deixa eu te falar uma outra coisa. Agora mudando um pouco de assunto, fora do trabalho. Eu vi que você… Óbvio, já até comentei que você fez live lá do GTA. E foi uma gemedeira, uma coisa assim. Ave Maria, eu queria saber como é que tá o seu coração. Uma coisa assim, um do amor. Do sentimento. Ou não tá tendo tempo nem pra isso? Cara… Oi? Ou não tá tendo tempo nem pra isso? Me avisa quando tu pular, hein. Tá. Cara, eu tô tendo super tempo, pelo amor de Deus. Ai, não. Não tem condição de eu não… Cara, se eu não tiver tempo pra fazer as paradas pra mim como pessoa, eu vou ficar maluca. Eu vou ficar doida. Não, eu tenho que… Eu tenho que, tipo… Pode pular. Organizar, tá ligado? Tipo, peraí, vou pular então. Não. Eu tenho que, tipo, ter tempo pra mim também, senão eu fico maluca. Aí eu prefiro, tipo, a minha agenda. Eu dou essa caçatada de entrevista. Mas depois, meu amor… Um grande beijo, entendeu? Eu dou meu bom nome. Isso, tchau, tchau. Com certeza, né? Chama alguém, abro minha listinha de contatos. Já, 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 já tem isso aqui. Ai, meu pai do céu. Tô vendo. Tem uma aqui? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, tô… Ai, mulher! O homem dentro da… O homem dentro da casa, mulher! O que você tá tomando? Que isso? Mulher, pelo amor de Deus, vamos jogar um Contra Squad, que tá dando… Não. Você tá jogando ranqueado, Mona. Esse povo aí… Tá acabando com a gente. Isso também não. Pelo amor de Deus, tá tendo tempo dentro da gente respirar. Cheguei cá e morri. Tem piedade, querida. Que que é isso? Vamos jogar um Contra Squad, que eu acho que a gente dura um pouco mais. Com certeza. Com certeza, minha filha. Pelo amor de Deus, botei um Cancelar aqui. Senhor. Deixa eu ver se… Ih, não dá um… Contra Squad. Ih, não pode jogar Contra Squad. Acho que o seu level é baixo pra jogar Contra Squad, já sei. Vamos colocar a partida normal, sem ser ranqueada, que vai ser milhões. Deixa eu te chamar aqui de novo. Tá. Ai, peraí. Ai, tipo, eu sempre dou um jeitinho, sabe? De eu aproveitar depois, porque senão eu vou ficar maluca. Não, gente. Eu não tenho condição, não. E o lance de você ser uma figura pública não te atrapalha? Tipo assim… Ai, Anitta… Você não tem aquela coisa? Tipo assim… Ai, meu Deus, lá vem falar… Anitta, Anitta, sou média glitcha… Não tem essa coisa chata? Então, tem alguns boi que realmente… É… Trata assim, tipo… Ai, merda, quase cancelei. É… Teve um cara que eu fui conhecer, né? Que eu achei ele o Ó… Ai, tipo assim… Eu parei de responder, né? Menina, o cara tá falando sozinho, há dias! Meio! Você não tem uma pena, mulher? Do pobre, você não dá uma mensagem… Não tem pena nenhuma, amor, porque… Não tem amor próprio, né? A pessoa não tem amor próprio, porque assim, eu não curti ele. Ai, eu não tô falando com ele. E ele tá falando sozinho. Há semanas… Desculpa, você não se ama, né? Uhum. Posso pular quando cê quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tá fazendo o quê? Ai, tô indo pra não ser aonde? Tô indo pro Rio. Ai, vamos se ver, não sei... Papo de sei lá, uns seis dias. Posso pular? Posso pular. Ah, então... Mas você não é daquelas que fica assim com pena, tipo assim... Ai, mas eu acho que vou avisar ele, né, que não deu, que eu não quero. Amor, já falei, só que assim... A pessoa continua falando sozinha. Aí é loucura. Porque eu sou a Anitta, óbvio, né? Aí quem não tem a menor consideração com essas pessoas, se você me trata diferenciado, entendeu? Eu gosto que me tratem normal, independente se eu sou Anitta, se eu não sou Anitta. Eu também. Às vezes eu tô querendo mamar, manda mensagem pro gay. Ai, madrinha, não sei o quê, tá belíssima, quero a sua peruca. Eu falei, amor, só quero só mamar. Tem como a gente ser mais profissional? Ai, eu queria só te fazer um babado. Então, isso que é o bafo, entendeu? Eu gosto de, tipo... Mano, que a pessoa me trate normal. Se começa de muito dedozinho, se eu percebo que a pessoa tá com muito dedozinho pra falar comigo, porque eu sou Anitta, amor, na hora eu já brocho e acaba pra mim. Eita. Acaba real pra mim. Ai! Para de comer, garota. Cuidado. Cuidado que tem um bof, já atirou. Aí eu sei bem como é. Às vezes o pessoal começa com um negócio... Eu super entendo, tá? Mas é que o pessoal precisa aprender a diferenciar, gente. Hora de fã é hora de fã. Hora de mamar é hora de mamar. Eu também acho. Eu também acho. Sabe por quê? Porque daí se não... Agora que eu tô procurando gente. Porque aí se não, tipo assim, você fica pensando... Ah, entendi. Então você só tá comigo aqui... Ou é pra contar pra alguém, né? Sei lá. Ou então... Algum motivo tem, porque você não... Você não consegue nem me... Eu sou perfeita, então. Eu sou perfeita. Eu não tenho defeito. Você nunca... Você não diz não nunca pra mim. Você concorda com tudo. Eu sou a Miss Razão. Aí eu fico muito irritada com isso. A fada sensata. É, eu gosto que me trate, tipo, normal, entendeu? Aí eu percebo que o bof ou a menina tá me tratando diferente. Eu só fico comigo, porque eu sou a Anitta. Ai, amor... Não rola. Realmente. Vai ficar pra próxima. E agora que você jogou na roda, menina... É... Você sentiu uma pressão de, por exemplo... Ai, a Anitta se diz... Vamos falar assim, né? Que geralmente é o que sai. A Anitta se diz bissexual, mas eu só vejo ela com homem. Você acha que existe uma pressão do pessoal pra, tipo... Você tem que ficar com mulher toda hora pra você. Pelo menos uma vez por semana pra você ser... Não, querem que eu assuma uma mulher. Gente, ainda não tive vontade. Não conheci ninguém que eu tive vontade de ficar muito tempão. Só a Ohana, que todo mundo sabe. Mas a gente não tem nenhum relacionamento, sério. A gente fica quando a gente tá afim, entendeu? E é isso. E eu não tô nem aí pela pressão das pessoas. Eu vejo... Ai, tô indo. Tô indo aí. Tô indo aí. Caralho, que ódio. O bafo me matou, minha velha. Me matou. Mulher, sai daqui e corre pra longe. Tem dois aqui, mulher. Ai. Mulher, corre, corre. Ai. Pera aí, que eu vou me vingar. Tô me vingando. Que ódio. Se vinga, atirando no chão. Merda. Me matou. Me matou. Me matou, mas eu dei uns tirinhos. Me matou, mas eu dei uns tirinhos. Me matou, mas eu dei uns tirinhos. Então, tipo assim, eu sinto, assim, uma pressão de tipo... Ai, ela falou que ela é bi, mas ela tá... Assume homem. Ai, meu Deus. E aí? Eu não conheci ninguém que eu tive vontade de namorar, mulher. Me deixa, caceta. E o lance aí? Aí também, se alguém descobre que eu transei com uma mulher e nunca falei que eu sou bi, vai falar... Não, você fica se fingindo de hétero, esquema todo e tranja com mulher. O bafo é muito chato, amor. Para aí de ficar me preocupando com essas coisas. Ai, eu tô assim, total. Ai, tanto quem eu quiser, homem, mulher, animal, só bicho que não, entendeu? E é isso aí. Eu assumo a hora que eu conhecer, que eu conheço... Nem bofe eu tô conseguindo durar, gente. Nem bofe eu fico, passa quatro meses eu tô... Eu troco de bofe um mês, no máximo, uma hora dessa. Tô nem aí. Deixa o povo cobrar, amor. O problema é do povo. O problema não é meu, não. É isso. E tem muita questão... Como você falou, tipo, a sensação que você tem, às vezes... Eu vou ser muito mais, obviamente. Você tem milhões e milhões de seguidores. Mas assim, parece que tipo, se você faz um que seria o certo, você erra pra um lado e erra pro outro, você nunca acerta. Você nunca tá fazendo o certo, você sempre tem que ter um babado. É por isso que eu não tô nem um pouco preocupada com o que as pessoas estão achando, estão falando, a opinião, entendeu? Tipo assim... Gente, eu me considero bi, entendeu? Porque eu transo com homem ou com mulher, ou com os dois juntos, ou com os três, com quatro, com cinco... Whatever, o que eu tiver afim. Mas eu não assumi relacionamento com mulher, porque eu ainda não tive. Eu namorei mulher ainda, não sei, sei lá. Não me encontrei, não quis, não consegui. O problema é meu também. Aí eu não tenho... Eu não ligo, não, pra essas coisas. Eu vou te falar? Tô nem ali. Eu deixo o povo falar. É isso, é certíssima. A Bi de Taubaté, que só assume homens. Então, querida, não sei. Só me aturou agora homem, ou então eu só aturei homem até agora, mas também… Por pouco tempo também, dá um mês eu me encasseto, dá três meses eu me encasseto. Você não tem paciência pra namorar, aquela coisa assim, aquele grude, aquele romance? Olha só, eu tô muito do relacionamento aberto hoje em dia, sabe? Ai, é bafo! Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Cada um faz o que quer, só um não contar pro outro e continuar sendo feliz… Não contar? Não contar, olha! É, não contar, ué. Fica sabendo, tipo assim, você tá namorando. Aí eu vou e falo pro povo, olha, como tem um relacionamento aberto, cada um fica com quem quiser… Só que pra quem você quer ficar ouvindo que o teu namorado ou namorada ficou com outra pessoa? Eu não quero ficar ouvindo, não. É que tipo assim, eu imagino de outra maneira. Imagino, tipo assim, você fala meio por responsabilidade. Então, por exemplo, tô me relacionando com o João aberto, vai. Ele lá e ficou, olha, amor, fiquei afim de transar com o Francisco. E aí, o que você acha que tá tudo bem e tal, por você? Ai, não, vai, arrasa. Tipo, mais pela responsabilidade, sabe? O que a pessoa que você tá junto ama. Porque no final das contas, o relacionamento aberto é tipo, você tá com aquela pessoa que você ama e aí aparecem outras que você quer trepar, quer transar. Você não vê dessa forma? Eu vejo dessa forma, que aparecem outras pessoas que eu tô afim de transar, assim. Só aquele tesãozinho, aquela vontadinha. Mas… eu prefiro não saber. Nossa, eu falo pros boys, eu falo, não me conta não. Vai lá, arrasa, mas só não precisa me contar. Dá teu nome. E contanto… eu acho que assim, contanto que não mude o tratamento comigo, a nossa relação, a forma como a gente tá tipo, se relacionando, se você continuar me tratando bem, se a gente continua sendo carinho… Me avisa quando você for pular, hein? Beleza. Se a gente continua sendo carinhoso um com o outro… Pra mim é isso que vale, entendeu? Uhum. Mas eu não quero ficar sabendo não se ele pegou já outro ou não, gente. Ai, deixa o bof. É isso, gente. Porque eu sou ciumenta, entendeu? Hum. Eu gosto do relacionamento aberto porque eu acho que as coisas têm que ser direitos iguais. Eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, independente de eu estar com alguém. Assim, depende da relação, assim. Eu tenho que estar muito cega de amor pra eu não ter vontade de ficar com outras pessoas enquanto eu tô com alguém. Então, tipo assim… Mas, ao mesmo tempo, eu sou ciumenta. Então, só não me… Mas eu acho que direitos iguais, entendeu? Então, é assim. Só não me contar… E arrasa. E eu vou arrasar também, só não vou contar. E aí, é só não mudar o tratamento da gente, entendeu? Eu acho isso. E já era, felicidades. Ai, eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto porque eu acho que… É como eu falei, tipo… Vai ter uma pessoa que você ama, que você quer ficar com ela, aquela coisa toda. Maravilha. Tem uma pessoa aqui com a gente. Eu acho que é bote. Tem. Pior que tem. A gente pode dar porrada. Peraí, peraí. Vou lá atrás dele. Merda, pegou uma arma, pegou uma arma, pegou uma arma. Tô aqui, tu já vi. Já deu um tiro. Cuidado. Tô escondidinha aqui, tô escondidinha. Já derrubei um. Derrubei o outro. Tô procurando uma arma ainda. Merda. Foi babado. Sem piedade! É bem isso mesmo, eu concordo. Mas eu acho que assim, também tem que ser sincera, entendeu? Não, total. Tipo, esse bof não gosta de relacionamento aberto. Se eu tiver afim, tipo, amando e afim… A ponto de… Ai, não quero perder esse bof por nada. Ah! Meu Deus. Da onde tá vindo essa porra, caralho? Aqui, aqui, aqui atrás, aqui atrás. Cadê esse filho da puta? Correu. Tem outro aí, cuidado. Essa arma que eu tô não é legal. É não. Tão aqui. Hum, tô sem bala. Tô sem bala, merda. Deitei, matei. Ó, a outra correu. Tô sem bala. Tô sem bala. Eu aperto o R e não recarrega essa bosta? Ah, dá pra tá sem bala. Vamos lootear pra cá, acho que pra cá tem algum loot, alguma coisa. Bora. Ai, tipo assim, se eu tiver com alguém que eu falar assim, cara, não quero perder essa pessoa e essa pessoa não tá afim de relacionamento aberto, aí eu respeito, entendeu? Uhum. Aí eu falo, bom, ok, não vou ficar com ninguém. Aí eu respeito. Agora, também, se eu tiver com alguém e essa pessoa não aceitar e pra mim eu prefiro sair fora, eu saio fora. Tranquiluça. Um grande beijo. Eu falo, então, tá bom. É isso. Ai, tem uma pessoa aqui. Ui, tô entendo, tô entendo. Ui, eu tô sem, eu tô sem. Eu tô sem, eu tô sem. Como é que eu abaixo? Eu esqueci. Esqueci como que eu abaixo. É C. Uhum. Se eu vou matar ela, eu vou matar. Matei. Porra, tô sem bala, seu. Ah, agora ele deve ter. Vai lá no loot dele pegar que ele deve ter. Lá. Vamos lá. Aqui, ó. Ai, merda. Oi, merda. E essa arma que eu tô também é o O. Ai. Volta, garota. Ai, tá babado. Bom, pelo menos agora a gente durou pelo menos dois minutos na partida, né? Já é um avanço. Ah, claro. A senhora quer jogar ranqueado uma hora dessa. É um avanço. A gente já tá fazendo alguma coisa decente. Bom, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem uma P40 aqui. Bela. Que eu prefiro. Ó, tem arma. Eu tenho umas balas aqui da sua arma. Você pode pegar aqui. Não, esse bof tava cheio de arma. Ele tava arrasando. Ele tava babadeiro. Ah, Megui, fala pra mim o seguinte. Acabou de lançar, tá cansada. Mas assim, já tem projetos futuros? Ou tá deixando a vida te levar? Já, já tem. Eu tenho... Já tem música pronta... Pra... Pra... Tipo, pra... Pra lançar. Eu só tô vendo aqui um esqueminha de... Esse é você ali correndo de vermelho? Não, esse aqui sou eu aqui, ó. Ih, então tem uma pessoa ali, ó. Tem uma pessoa ali. Então vamos arrasar com a cara dela. Você não tem uma hora assim que tipo... Eu imagino que você ama o que você faz. Até aí tudo bem. Mas assim, você não tem uma hora que você dá vontade assim de pegar tudo, jogar tudo pra cima e falar... Vem Mona, vem Mona. Vamo, vamo, vamo. Pegar assim e jogar tudo pra cima. Ah, quer saber uma coisa? Vou encher a cara. Meu Deus. Eu mato ela. Nossa, tem dois. Matei um e me mataram. Ai, que ódio. Exatamente. Tinha alguém atrás da... Do gelo. Do gelo. Elas estavam juntinhas. Vamo voltar. E depois a gente perdeu muito ponto, não. Ai, que que foi que você perguntou? Perguntei assim, tipo... Eu imagino que você tem projeto atrás de projeto e tudo, e que você ama o que você faz. Mas você não tem uma hora que você não dá uma vontade de jogar tudo pra cima sem sair correndo, tipo... Ai, quer saber de uma coisa? Tchau, acabou. Chega. Um surto. Acabei de tirar um mês e meio de férias, né? Ai, que bapho. Tô precisando tirar um mês e meio de férias dos gays, que eu não aguento mais. Os gays enchendo meus tacos todos os dias. Um mês e meio, eu fui pra Europa. Olha! Eu tava super descansada, por isso que eu tomara. E também, tipo, eu não deixo mais. Antigamente, eu trabalhava, tipo, incessantemente. Eu não deixo mais marcar encassetadas de coisa pra mim, não. Eu falo, ó, deu tal hora, a hora de eu dormir, viu, gente? E é isso. E fica com Deus, não vou fazer mais nada. Eu falo que não, eu falo que não. Eu falo, ó… Ai, mas só quer se for esse dia, não sei o quê. Eu falo, então tá bom. Então não fecha o contrato, amor. Então fala que muito obrigada, então. Que não vai rolar. E é isso. Eu escolho, não fico mais me matando, não. Porque nada é mais valioso que a nossa saúde mental, minha amiga. Nada. Real. Nada. E você não consegue fazer nada legal se você não tiver com a saúde mental em dia. Esse que é o ponto. Tipo, você vai trabalhar, trabalhar… Fala de novo, amiga. E tipo, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar… E se a saúde mental não vai tá boa, não vai sair uma coisa legal, né? Então, tipo… Amor, é péssimo. Aí, tipo… Você acaba tratando os outros mal. Você acaba, tipo, fazendo coisas que não são bacanas. Você não entra numa vibe maneira de trabalho. Fica toda uma vibe horrível entre todo mundo. Então, tipo assim… Eu prefiro… Eu prefiro fazer, tipo, só as horas que eu realmente tô afim, sabe? Tipo, o que eu ia fazer? Hoje eu tinha um negócio pra fazer e eu fiquei bem rouca, porque… Como me deram pouco tempo pra eu fazer esse negócio do… Do FIFA, esse show… Uhum. Que eu fiz quando eu pular. Tá. Esse show me deram pouco tempo pra eu executar, aí foi no grito, né? Aí foi no grito, porque aí… Eu não tenho uma pessoa na minha equipe que tem coragem de gritar e fazer… Uhum! Vambora! Pra as coisas andar. Porque às vezes… Vocês vão ver isso no meu documentário, sabe? Eu tenho um documentário… Pode ser por lá. De uma empresa ao lado, sabe? Aí… É… Nesse, eu tô até com medo das pessoas ficarem com um pouquinho de raiva de mim. Me acharem um pouco ó. Mas é que tem hora, cara, que as coisas parecem até de propósito. As coisas só funcionam no grito. Tem gente… Então, eu tive que dar uns gritos pra poder acontecer. E eu te entendo totalmente. Tipo, hoje eu trabalho com algumas pessoas que já são minhas amigas, né? E como é difícil trabalhar com amigo. É muito difícil. Porque, tipo… Você ama aquela pessoa. Só que como você falou, tem horas que você tem que dar uns gritos real pra acontecer, sabe? Tipo… Bora, gente! Bora! E aí, sabe? E aí, você… Eu, no meu caso, às vezes, eu fico tipo… Ó, eu vou te contar um exemplo. Um exemplo, assim, que nem é tão distante o exemplo que eu vou te dar. Uhum. Nem é tão distante. Eu tava gravando aí essas apresentações. Aí, por exemplo… Peraí, peraí, vou matar, vou matar. Tô sem… Tô sem bala, filha da puta. Merda. Vou pegar a bala agora e me esconder. Aí, tipo assim… Eu tava gravando as apresentações. Tipo, eu gravei a do Jimmy Fallon. Uhum. Aí, porra… Eu investi um dinheiro, amor, que eu tirei do meu bolsinho. Não é do bolsinho dos outros, ninguém me deu não, viu? Foi dinheirinho meu mesmo. Dinheirinho meu. Passata! Na produção… Eu podia ter comprado uma bolsinha, que eu podia ter feito uma viagenzinha. Mas, não. Fui lá fazer uma… Uma apresentação lacradora. Aí, vai lá. Eu vou… Contrato a equipe. Contrato. Pagando. Não é publipost, não. É pagando. Aí, eu vou lá. Contrato todo mundo. Aí, o que que o povo faz? Faz foto e posta. Faz foto… Passando… Das coisas… Vídeo e posta nas suas redes sociais. Aí, quando eu olho minhas marcações, tá cheio de marcação de um negócio que era pra ser surpresa, que eu investi mó grana pra fazer uma… Uma estratégia de lançamento pra todo mundo, pra divulgar a apresentação. Ai, filho da puta. Atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Já era. Já era. Morreu. Tem outra atrás dela. Tem outra atrás dela. Olha lá. Cadê? Eu tenho que recarregar. Ali, atrás dela. Se escondeu. Onde? Como é que eu troco de arma? Eu esqueci. É o um e o dois. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Tinha outra atrás dela ali, ó. Deve ter se escondido. Ficou apastada. É… Aí, tipo assim… A pessoa vai, um profissional, e posta foto e vídeo do negócio. Que era pra ser a surpresa. Que porra, você acabou de gastar uma grana do cacete. Pra, pra, pra poder divulgar, fazer toda uma estratégia de divulgação. Pra poder o negócio render, né? Porque se eu gastei esse dinheiro todo, eu tenho que aproveitar e fazer o povo ver. Divulgar bastante. Só que como é que eu vou fazer isso se já vazou todas as fotos? Porque uma pessoa que tava ali trabalhando a produção, não segurou a porra do dedo cinco diazinhos pra postar. Não é que eu tô proibindo ninguém de postar. Mas é que, caramba… Segura o dedinho, meu amorzinho. Vai sair daqui cinco diazinhos, aí você posta falando. Olha como o meu trabalho é lindo. Eu não tô falando pra você que não pode postar. Eu só tô pedindo pra você esperar um pouquinho. Ai, aí isso me tira do sério. E aí, essas coisas só acontecem quando eu tô calminha no set. Quando eu tô fofa, princesinha, entendeu? Aí, curiosamente, quando eu tô demônia gritando, aí nada atrasa. Tudo fica pronto na hora. Sai antes da hora. Ninguém não faz a foto nenhuma. Aí eu falo, gente, vocês gostam que eu grito, né? É possível, gente, né? É possível. Vocês gostam que eu grito? Porque… Porque… Que que é isso? Quando eu sou fofa, vaza foto, vaza vídeo, vaza não sei quê. A gente atrasa tudo. Eu tenho que trabalhar no dia seguinte sem dormir. É tudo ó. Por que caralho eu tô com taco de beisebol, animal? Mulher, é porque tu precisa de uma arma de mão. É tudo. Você chega só no bafo assim, dá só de paulada. Pou! Que aí fica tudo. Mulher, é pra você ver, né? É… É muito… É muito… É muito louco esse lance, né? De tipo assim… A gente vê o trabalho pronto, a gente não imagina muitas vezes, né? O que que rola por trás, todo o estresse. Tipo… De você, da equipe, enfim… De tudo. É muito, muito. E as vezes o pessoal fala muito sobre isso, né? Tipo… Ai, nossa, mas você foi ali e cantou. Ai, nossa, que trabalhão. Amor, pra chegar lá e cantar teve um caminho… E se você souber… Babado… Babado… E tipo, principalmente isso que eu te falei, tipo… Eu sou muito exigente no resultado das coisas que eu vou fazer, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu quero sempre que esteja tudo muito babado. E o mais uó, pra mim, é isso. Que quando eu tento ser legal, aí eu fico numa faca de dois gumes. Parece que afrouxa as coisas. Ou eu tenho que ser. Ou eu vou sair do set, todo mundo falando… Nossa, essa menina Anitta é nojenta, viu? Nossa, ela é mal-humorada. Ela grita no set, ela é uó. E aí, dá tudo certo, nada vaza. Sai tudo… A gente acaba no horário… Ai, merda, perdi 100 de bobeira. Aí, tipo, a gente sai no horário, não atrasa. Eu consigo dormir pro próximo compromisso. Tudo lindo. Ou então, eu saio do set com fama de fofa. Ai, que simpática essa menina Anitta. Só que aí dá tudo errado, amor. Aí atrasa o horário. Aí, eu vou ter que trabalhar virada no dia seguinte, quase morrendo. Aí, vaza foto. Aí, eu já não consigo divulgar, perdi dinheiro à toa. Aí, eu fico nessa… Esse dilema. É um dilema. E aí, gente? Vou sair daqui hoje com o povo falando que eu sou fofa e tudo… Peraí, atrás de mim, atrás de mim. Aonde, aonde, caralho? Tô indo. Aonde, porra? Lá é… Ai, achei. Achei, 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 achei. Certo. Cadê? Cadê essa porra? Matou? Tu matou? Matei, matei. Dei esse tiro. Tava passando pelas costas, eu barbarizei. Mulher, é um babado. Aí, é um dilema. E é horrível isso. Porque, tipo assim… Pô, não podia ser… Ter as duas coisas, ser fofinha e geral, tipo… Ao invés de ficar vazando as coisas, fazer tudo no horário… Fazer tudo bonitinho. Cara, eu sou muito exigente. Eu sou muito… Eu sou chata. Mas é certo. Porque, no final das contas, é tipo… É o seu… Não é tipo o trabalho do João que ficou… Mas sabe o que acontece? É o seu nome, né? É que no final das contas… Ó, tá chegando o bagulho aqui da… Da safe, o gás. Vamos embora. É, o gás. Porque no final das contas… Sabe o que acontece? Hum. Se o negócio sai feio, sai ruim, sai cagado… Uhum. É a Anitta, que é o O. Exatamente. É isso mesmo. Que é ruim, que fez tudo ruim. Não é o técnico de não sei o quê. O câmera do não sei o que lá. O produtor de não… As pessoas não vão falar isso. Vai falar, ai, Anitta, o O faz isso, o O. E aí, eu tento explicar, entendeu? Aí, é meio pesado. Só que eu, na vida pessoal… É por isso que muita gente, tipo… Quando me conhece na vida real, fala… Nossa, eu pensei que você era de outro jeito. Uhum. Eu, na vida real, eu sou o oposto do que eu sou… Profissionalmente, aham. Na vida real, amor, eu tô cagando. Se tá bonito o lugar, se tá feio, se tá alto, se tá baixo, se tá ruim, se tá… Ih, eu não tô nem aí, minha filha. É tipo o oposto real. Eu sou outro ser humano. Aí, as pessoas que me conhecem, quando me conhecem pela primeira vez, sempre falam… Gente, eu achei que você fosse outra pessoa. Porque, realmente, quando eu não tô trabalhando… Você é outra pessoa. Ai, caralho! Eu tô indo, eu tô indo. Mas corre, filha da puta! Merda. Vai, caralho! Corre, merda! Matou, matou. Vamos lá, pegar o que ela tinha. Matei, não. Ela ainda tá agachada, ainda. Agora sim. Agora… Barbarizou. É… Aí, tipo… Geral sempre fala assim… É… Eita, 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 eita… Já era. Fica com Deus, caralho! Agora foi. Ai, tipo… Normalmente, quando a galera me conhece pessoalmente, fala… Gente, você é outra pessoa, né? Na vida. Ela falou… É, eu sou outra pessoa. Trabalhando é outra. Tipo, quando eu tô com algum boy, assim… Eu sempre peço pra um dia… Ele me acompanhar no trabalho, pra ele entender a diferença entre… Entre as duas pessoas, sabe? Entre Larissa e Anitta. Uhum. Mas eu não deixo caindo muitos dias, não, pra não se deslumbrar com essas coisas todas que acontecem de Anitta, entendeu? Uhum. Eu só peço pra me acompanhar uma vezinha, só pra entender que são duas pessoas diferentes, pra quando vê essas fofocas, essas coisas de… De internet não surtar. Uhum. Que aí já vai entender, vai falar… Não, tô ligada. Aí é outra… É a outra. É outro bafo. Aí é a outra, não é ela. Nina, é… É muito… Tipo, eu sempre… Sempre quando eu ouço esses relatos, assim… Principalmente quando eu acho que já é muito grande… É muito louco, porque é basicamente… Diria que é uma espécie de vida dupla. Então, que tipo assim… Que você tem que assumir uma postura… Diria uma personalidade, mas uma postura no seu modo profissional… Que tipo assim… Pode ser que ela seja completamente o oposto, que é o seu caso, por exemplo… Do que você vive no dia a dia. Ai, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Já era. Derrubou, derrubou. Tá só de panelada nesse lixo. É… E aí é total, porque tipo… É muito isso, né? E eu acho que assim… É feidar, gente. Não sei se vai sair barulho… Ui, olha lá o peidinho… Ah, o peido silencioso imortal. Foi silêncio. Foi silêncio. Tudo certo, tudo certo. E aí… O pessoal fica muito… Fica muito nisso, né? Tipo assim… De… De… Sei lá… Deve ser um surto, assim… Acontece… Não é que seja uma outra pessoa… Mas é que, enfim… É uma postura que você tem que assumir. E aí, tipo… Às vezes… Você… No surto, assim… Tipo assim… Ai, sei lá, sabe? Às vezes eu dou um surto, assim… Assim… No meu nível… O surto é um pouco mais baixo, assim… Mas ainda é um surto… Tipo assim… Ai, gente… Pelo amor de Deus, eu não quero agora… Ser famosa, tirar foto. Eu só quero comer um cuscuz com ovo e café. Ah, não. Isso não. Isso não. Tipo, isso de… De pessoas, de fã… E tal… De gente que me para na rua… Uhum. Cara, eu só saio de casa… Se… Ai! Atrás da gente! Atrás de mim! Puta! Já vi, já vi. Me abaixou, me abaixou, me abaixou. Tem outro ali, tem outro ali. Tem outro ali. Pudeu, caralho. Tem um ruxando aqui. Filha da puta. Puta que pariu. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Morri. Deitei um… Ah, não consegui deitar o outro. Era o último. Faltava só um. Ai, que ódio! Quase! Quase! Ficamos em segundo lugar. Ó, mas a gente deu umas… A gente deu uma gracinha. Eu dei gracinha de iniciante, tá, gente? Essa vida joga mais que eu, tá bom? Foi quase, foi quase. Anitta, eu queria que você falasse pro pessoal, tipo assim, sobre o lance do… Eu sei que do final… Ah, fala. Deixa eu falar aquele raciocínio. Hum. Quando eu tô… Eu já apertei o pronto aqui. Uhum. Quando eu tô… Esse negócio de foto, de fã, eu zero me incomodo. É uma parada que eu não ligo. Eu posso estar… Teve uma vez que eu tava cagando no restaurante, amor. Você acredita que tinha menino na porta da cabine esperando eu acabar de cagar pra me pedir uma foto? Uhum. Falei, filha da mãe, hein? Porra, e tu também? Mas eu brinco, mas eu tiro. Eu não tenho problema, não. Não ligo. Se eu não tiver na vibe de tirar foto, de ser legal com o povo, eu não saio da minha casa. Eu fico dentro de casa, entendeu? Porque… Então, tipo… Não, eu tô ligada. Não, eu tô ligada. É que, tipo assim, não é que você não queira tirar foto e que você não possa. Não é esse o ponto. É que, às vezes, as pessoas, por exemplo, te conhecem e estão esperando o Anitta sempre de Chanel, dos pés à cabeça, aquela coisa toda. E aí, quando eles percebem que você é uma pessoa como absolutamente qualquer outra que peida na live, na entrevista, elas ficam passadas. E elas ficam, tipo assim, nossa… Né? Tipo… Sabe? O lance é que, às vezes, você não quer ser esse glamour, essa pessoa, fama… Tipo assim… Mas, sabia que de mim as pessoas não esperam isso? O que elas esperam muito é que eu já chegue com esse meu jeito, gritando, falando… E, às vezes, eu tô com sono. Eu falo… Amor, aí a pessoa fala… Ai, achei que você fosse mais… Né? Ai… Acontece. Eu já tô com sono, querida. Ó, tô só por você, hein. Acontece bem assim também. Tipo, no sentido de… Comigo acontece… Ai, eu pensei que você fosse mais engraçada. Às vezes, você tá, tipo, almoçando em um restaurante, a boca cheia de comida. Ai, Samira! Ai, contou uma piada. E eu tô, tipo… Amor, eu tô com a barriga, eu tô comendo. Peraí. Vamos com calma. Não, mas aí… Mas, ó… O meu público, eles são bem, tipo… Eu sou bem honestona, sabe? Então, eu falo logo, assim. Se eu tô, tipo, ah… Trabalhando, né? E… comendo. E aí, vem alguém, eu falo super educadamente. Eu falo, ó… Você pode esperar eu acabar de comer? E aí, a gente tira e tal. Mas aí, quando acaba também, amor, eu tiro foto com o restaurante inteiro. Parece até aqui no meu condomínio, por exemplo. Porque eu me mudei, né? Aí, já a coisa se… se espalhou, a notícia, né? Já foi divulgado. Aí, toda hora, vinha alguém na minha porta. Aí, eu chamei alguém daqui e falei, cara, vamos marcar um encontro. Pra tirar foto já com todo mundo daqui que gosta de mim. E aí, marcaram lá, escolheram uma vizinha. E a gente foi pra… fui lá pra casa dela. Avisa aí quando pular. Uhum. Fui pra casa dela e tirei foto… Aqui tem umas 200 casas. Tive foto com todo mundo, tudo mara. Todo mundo me respeita. Mas assim, uma coisa que eu não admito, aí eu realmente… Fica louca. Louca. Uhum. Eu trato mal. É quando batem na porta da minha casa. Hum. Isso aí eu trato mal. Porque assim, tipo… Nesse mundão inteiro… Da mãe do mundão. Eu não tô te achando, amiga. Você tá em cima de mim. Não, você tá ao meu lado. Tá. Deixa eu… Pode pular em qualquer lugar que eu vou cair junto, vai. Tá. Nesse mundão inteiro, o único lugar que eu tenho pra relaxar, pra ser eu mesma… Pra não precisar ficar de olho em tudo e tal… É o meu… Minha casa. Uhum. Porra, você vir na porta da minha casa, mano. Pedir coisa. É… Nossa, isso me deixa louca. Eu sou bem mal educada. Eu não costumo ser mal educada da porta da minha casa pra fora com ninguém. Eu sou… Pelo contrário. Eu trato… Eu faço questão de, tipo, ser mara com todo mundo, sabe? Eu amo receber carinho. Adoro. Sou… Sempre mara.